Posso caminhar ao ar livre? O problema do caminhar livre não é problema, mas geralmente você não vai caminhar sozinho, vai caminhar com alguém que pode trocar secreções, especialmente gotículos de saliva. Mas mais do que isso, eu vou descendo o elevador, encontrar os meus vizinhos e acabar realmente entrando em contato com outras pessoas, que é o que eu não posso fazer.